O escritório da Ematera em Rolim de Moura recebeu na quinta-feira, dia 17, uma caminhonete para reforçar os trabalhos desenvolvidos pela entidade. Essa caminhonete vem fortalecer o trabalho e levar informação para o agricultor da região central, que é uma das principais produtoras do município. Além da caminhonete, será entregue, no dia 15 de outubro, os tablets, que ajudará a auxiliar o produtor rural nos atendimentos das demandas necessárias. Recebendo um veículo novo, recebendo vários tablets que vão ser entregues rapidamente, a tecnologia do aplicativo que está sendo desenvolvido, que vai ser entregue agora até o dia 15 de outubro, onde o produtor, lá na lavoura, abre o aplicativo, fotografa o problema que ele tem, se for na horta, se for no café, se for no maracujá, e manda para o técnico e vai bater um papo com o técnico. Ele entra no WhatsApp, já entra com os técnicos, já fala, passa o que ele teve o problema, e o técnico já responde, já receita para ele o que ele tem que fazer. Agora vai ser tudo virtual, tudo na base da internet. Então, hoje nós já temos dados que 43% de todos os produtores que a Emater dá assistência, tem internet de boa qualidade em casa. Veja, então nós estamos avançando e muito. A caminhonete é traçada, tudo para facilitar o trabalho dos profissionais da Emater, e para que eles cheguem aos lugares mais longe, aonde o produtor precisa de assistência técnica, para fortalecer a piscicultura, a pecuária de leite, a pecuária de corte e o café. Só nesse um ano e oito meses nós já estamos entregando 55 veículos para a Emater, veículos adequados para se fazer assistência técnica. Hoje aqui o município de Rio Grande do Moura está recebendo um caminhonete, já entregamos um hoje, cedo lá no município de Alta Floresta, ontem de Metodoene, Carcoal, e amanhã em Isidrolande. Então, essa reestruturação veicular física também passa pelas reformas dos nossos prédios, pela estruturação imobiliária, pela estruturação informática, como você colocou. Até o final do ano a gente vai estar trocando todas as nossas máquinas de informática para os nossos técnicos, recebendo notebooks de última geração, para a gente cada vez mais qualificar os nossos produtores. Tudo isso que a gente está falando de estruturação, embora seja para os nossos técnicos, para os nossos prédios, para a nossa infraestrutura, mas vai beneficiar os nossos produtores rurais, porque com essas condições nossos técnicos vão estar mais presentes na propriedade, levando uma assistência técnica mais efetiva para os nossos produtores. Essa é uma determinação do nosso governador.